De repente a dor de esperar terminou E o amor veio enfim Eu que sempre sonhei Mas não acreditei muito em mim Vi o tempo passar O inverno chegar outra vez Mas desta vez Todo pranto sumiu Como o encanto surgiu Meu amor Você é mais do que sei É mais que pensei É mais que esperava Você é algo assim É tudo pra mim, é como eu sonhava, baby Sou feliz, agora Não, não vá Embora